Os decretos assinados em data de hoje pelo Prefeito Municipal Arthur Carlos da Silva e pelo Vice-Prefeito Oswaldo Traguncio Magalhães. Como seus primeiros atos de governo, já estão em minhas mãos aqui os decretos para os primeiros passos para uma nova cidade a acontecer. Vamos lá! Decreto número 1 de 2017 Dispõe sobre ponto facultativo e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Pinho d'Água, Arthur Carlos da Silva no uso das suas atribuições legais decreta Artigo 1º Fica declarado ponto facultativo nas dependências do Serviço Público Municipal de Pinho d'Água no dia 2 de janeiro de 2017 exceto nos serviços essenciais, saúde e lixo urbano. Artigo 2º No dia 3 de janeiro, todos os servidores públicos deverão se apresentar em suas devidas retratações de trabalho em horário legal. Artigo 3º Artigo 3º Revogadas as disposições em contrário, entrará o presente decreto em vigor na data da sua publicação. Em mudágua 1º 1º de janeiro de 2017 Decreto número 2 de 2017 Artigo 1º Artigo 1º Fica determinado à Secretaria Municipal de Obras que proceda com urgência ao fechamento da Praça dos Fiosques para a ação imediata de recuperação de suas instalações físicas que se encontram totalmente danificadas. Artigo 2º Revogadas as disposições em contrário, Entrará o presente decreto em vigor na data da sua publicação que é 1º de janeiro de 2017 Decreto de número 3º 3 de 2017 Dispõe sobre providências urgentes na segurança pública patrimonial e da outras providências O Prefeito Municipal de Rio Lagoa, Arthur Carlos da Silva, no uso de suas atribuições legais, decreta Artigo 1º O Poder Público Municipal ou vida da sociedade civil Elaborará em um prazo de 30 dias Artigo 1º de janeiro de 2017 Uma proposta de ação para a implantação de um serviço emergencial de segurança e de segurança pública patrimonial cujo objetivo é proteger o patrimônio público e colaborar com a política de segurança dos cidadãos tentotagüenses. Artigo 2º. A proposta questionada no artigo 1º deste decreto será elaborada mediante audiência prévia com a sociedade, representada por meio de uma comissão especial formada por 11 pessoas da sociedade civil, que o Prada, só aqui mencionado, promoverá debates públicos por meio de encontros e reuniões onde serão colhidas sugestões para a indicação ao poder público das ações de urgência a serem implementadas. Artigo 3º. Como representante da sociedade civil, fica designado o comissão de Luiz Paulo Coelho para nomear os outros 10 membros da sociedade para compor a referida comissão que será instalada imediatamente. Artigo 4º. Fica determinado, no artigo 4º, a todos os setores da administração municipal que proporcionem todo o apoio logístico para a comissão aqui mencionada, para que fique garantido a âmbula participação da sociedade na discussão das propostas a serem elaboradas. Artigo 5º. Tão logo sejam reapresentadas as propostas, o poder público elaborará em 5 dias artigo 6º. Artigo 6º. Artigo 6º. Revolvá-las as disposições de contrário, e serão promovidos todos os cortes de despesas necessárias para a priorização dos custos que serão reproduzidas, como as implementações do referido de serviço de segurança pública patrimonial. Artigo 6º. Artigo 6º. Revolvá-las as disposições de contrário e declarar o presente decreto em vigor na data de sua publicação, em Itágua, 1º de janeiro de 2017. Neste momento, vamos ouvir a voz daquele que representa a...